O Meia Xai deu mais um passo em sua recuperação, para voltar a jogar pelo Botafogo. Imagens divulgadas pelo clube mostram o jogador treinando com bola no campo anexo do estádio Newton Santos, nesta quarta-feira, junto com um grupo de jogadores, e o melhor, sem restrições aparentes. A informação é do portal Fogão.net. Como é de se esperar, Xai ainda não ficará à disposição para o clássico desta quinta-feira contra o Fluminense. Em paralelo aos treinos, o jogador segue tratando a questão muscular, e tem postado stories no departamento de fisioterapia do clube. Até agora, o Botafogo se limitou a informar que ele ainda está na fase de transição. Um dos destaques do Botafogo na última Série B, Xai vem atuando há um tempo com dores no joelho. Em dezembro, ele passou por uma artroscopia no local para corrigir a lesão. O jogador abriu mão de suas férias para acelerar a recuperação. Agora, fica a expectativa para que ele possa voltar a jogar em breve. Sem dúvidas, Xai vem fazendo muita falta ao time, já que na última temporada, foi um dos principais jogadores do elenco, e também da Série B, sendo peça fundamental para o Botafogo nos jogos.